Uhul, o Natal está chegando e eu já decorei a minha super lareira, olha só que bonita que ela ficou, cheia de coisas do Natal, uma meia para o Papai Noel colocar presentes aqui, e eu coloquei também isso, coloquei isso aqui, luzes e aqui já tem um presente super especial, que eu vou dar para minha irmãzinha, que é um presente que está guardado aqui, que eu não posso revelar ainda, mas logo logo vocês vão saber. E aqui tem a minha super lareira elétrica, olha só, ela não tem fogo de verdade, ela tem ali um negócio que aquece a casa inteira, inclusive eu estou aqui também de blusa de frio, porque como está daqui em dezembro, nós estamos perto do frio e está chegando o Natal, eu também estou com a minha super toquinha do Papai Noel, olha só que legal, eu vou ser um ajudante do Papai Noel, e olha, eu vou mostrar para vocês aqui fora uma coisa muito legal que tem aqui. Olha, eu construí minha casa, na verdade eu trouxe ela para esse lugar aqui, que a gente fez uma batalha do Avarite aqui, e essa batalha saiu aí no canal, se você não viu, passa lá e vê, a gente derrotou vários lobos maus aqui, e foi muito legal. E eu também fiz uma super coisa aqui na minha casa, onde eu deixei um super baú lá em cima, e ele está super seguro, porque eu fiz um sistema muito legal para ele. Olha só, deixa eu entrar aqui, não é nessa sala, é nessa aqui, esse sistema, ele é muito legal. Tem aqui, está vendo, tem isso aqui, é um baú que eu não consigo abrir, e tem isso. Quando eu aperto aqui, ele abre o nosso baú, e aí eu posso pegar todos os itens aqui, e aí eu fecho e fica seguro de novo, está vendo? Eu vou colocar aqui já a minha armadura para buscar alguma super aventura para a gente. Então vamos lá embaixo, vamos pensando em uma super aventura, só que antes eu vou dar uma passadinha ali na frente da nossa lareira, Porque está muito frio, e eu estou... Pera, o que é aquilo ali, gente? Vocês estão vendo que tem um livro aqui? Que estranho, por que tem um livro aqui? Pera, vamos quebrar isso aqui, vamos pegar esse livro. Tem um livro aqui dentro da lareira, sai daí, você vai queimar. Ah não, o livro vai queimar, o que eu faço? Pera, preciso pegar ele. Livro, vem cá, peguei. Agora reconstrói tudo a casa aqui. Olha, tem um livro, o que está escrito? Socorro Rubinho, o que é isso? Os soldados do Avaritia me pegaram e me prenderam na torre perigosa deles. Salve o Natal e me encontre. Assinado Papai Noel, o que é isso? Não, como assim? Pera lá, pera lá, pera lá, isso aqui está estranho. Eu acabei de receber um livro com comunicado escrito pelo próprio Papai Noel, está vendo? Aqui escrito, assinado Papai Noel. Pedindo socorro para os soldados do Avaritia pegaram ele. Eu sei que a torre do Avaritia fica para o lado de lá. Se isso for verdade, é muito ruim, porque o Papai Noel está em perigos, e o nosso Natal também. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço para salvar ele? Vamos lá. Eu estava em busca de aventuras, parece que a aventura veio até mim. Então eu vou pegar algumas comidas aqui, bastante coisa, e eu vou atrás desses monstros do Avaritia, esses soldados feiosos do Avaritia, e a gente vai conseguir salvar o Papai Noel, tenho certeza. A torre deles fica para lá, só que o problema é que lá tem muitos soldados, então isso vai ser um grande problema. Eu vou correr lá para o meio da floresta, vamos indo por aqui, que a gente vai chegar uma hora, só que tem que tomar muito cuidado. Eu sei que fica depois daquelas montanhas, ou então antes, eu acho que é antes das montanhas, fica ali. Só que está muito longe, então vamos partir para essa grande aventura. Vamos entrar primeiro aqui na floresta perdida, a super floresta mais perigosa do Minecraft, porque ela é totalmente fechada. Olha isso, nenhum raio de luz entra aqui dentro, só quando está chovendo que os raios vêm por dentro das árvores. Olha isso aqui, vamos andando para cá, por aqui tem que tomar muito cuidado para a gente não ser surpreendido por nenhum monstro, nem nada do tipo. A gente vai entrando e vai ficando cada vez mais escuro. Está vendo, está vendo, olha só, foi só passar um segundinho, já ficou muito escuro aqui dentro. Espera, vamos assim bem tomando cuidado, chuvas, buracos, olha isso, isso aqui é muito perigoso. Vamos dar uma maçãzinha. O que é aquilo ali? Tem alguma coisa ali, eu já estou vendo, já estou vendo que tem alguma coisa. Olha, parece que já tem um perna longa ali, sai fora a perna longa horrível, você é muito feio, eu não gosto de você. Vem por aqui, vamos nessa. Olha, já vou comer uma maçã dourada, porque eu estou com muito medo do que pode acontecer com a gente, viu? Deixa eu ver para cá, aqui, não, 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 acho que é depois dessa montanha. Onde que é? Onde que é a super torre deles? Vamos pelo cantinho aqui, para cá, sobe até aqui. A gente tem que ir para um lugar bem alto, para a gente conseguir enxergar a super torre desses soldados da Varitia, né? Vamos ver, hum, para cá não, para cá não está. Eu acho que é bem depois dessa montanha, eu não me lembro, eu fui lá uma vez só, que eu fui tentar pegar a armadura da Varitia, e eu não consegui, só que dessa vez eu vou pegar. Vou pegar e vou derrotar eles, não quero nem saber. Vamos indo aqui, pronto, vamos subir, porque, ó, eu vi que tinha um monstro de gelo aqui em cima. Porque a gente está em um lugar onde tem muita neve e muito gelo, então vai ter muito monstro, isso eu tenho certeza. Então vamos subindo aqui para cá, com muito cuidado, tomando muito cuidado mesmo, porque aqui é lotado. Olha isso, a gente está muito longe da torre. Vamos andando por aqui e vamos tentar encontrar essa super torre, hein? Deixa eu ver, eu tenho certeza que ela fica para cá. Isso é a única certeza que eu não vi, vocês escutaram? Passou algum monstro aqui do meu lado? Que horror, sai fora, monstro feio. Sai fora, vamos por aqui. Para cá, boa. Deixa eu ver, onde que está? Ó, preciso subir no lugar alto. Subir no lugar alto de novo, que é o melhor jeito para a gente enxergar. Aqui tem monstros feios, então eu vou fazer o que? Vou pular para cá. Pronto, boa. Vamos pelo cantinho aqui, passar bem longe desses monstros, estou fora deles, estou fora. Só quero enfrentar os soldados da Varitia, e eu preciso estar descansado para isso, né? Vem aqui, para cá. Vamos andando. E por aqui, ó, eu acho que eu enxerguei alguma coisa de longe. Está bem para lá, está bem para aquele lado ali. Vamos indo para lá, porque eu enxerguei que está mais ou menos ali em cima daquela montanha. Na verdade, está atrás daquela montanha, né? Eu me enganei achando que era daquela, mas na verdade é dessa super montanha. Olha o tamanho disso aqui. Ela é muito grande. E a nossa casa está para lá. Ó, está vendo? Eu passei daquela montanha, vi andando, 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 até que eu consegui encontrar ela. Deixa eu ver, cadê a torre? Super torre do Varitia, vem aqui. Deixa eu ver. Ó, minha casa está ali, minha casa está ali. Então, pera, eu estou andando em estírculos. Que isso? O lobo mal está aqui. Ai, corre, 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 corre. Achei, achei a super torre. Está ali, está ali, está ali, está ali. Eu estou andando em círculos aqui. Só que a super torre está ali. Olha o tamanho dessa torre. Consegui, 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 consegui. Nossa, ainda bem. Eu achei que eu não ia conseguir. Pera, vamos para cá. Que pulo foi esse que eu dei? Foi muito doido. Ó, vamos ver. Vocês viram que tinha um lobisomem de fogo atacando uma menina ali dentro. Ai, essa vila está muito perigosa. Esse lugar aqui onde eu moro está muito perigoso ultimamente. Mas vamos entrar aqui, ó. Já achei a torre. Agora a gente só precisa conseguir subir lá, entrar e derrotar eles e salvar o Papai Noel. Fácil desse jeito, né? Ó, subindo. Isso, perfeitamente. Oi. Volto para cá, beleza. Agora sim, chegamos, gente. E olha, vamos analisar para ver se a gente encontra alguma coisa estranha. Já tem um monte de monstro aqui. Já tem um monstro aqui do lado. Pera, vou comer aqui, ó. Uma maçãzinha. Come uma maçã. Ah, sai fora. Sai fora, seu feio. Sai fora. Eu sei que isso daqui me dá um efeito muito ruim. Boa, derrotei ele. Derrotei já. Tem Enderms ali. E aqui tem um soldado da Varite. Eu vou passar bem despercebido por ele porque eu não quero enfrentar ele. Pra cá, pra cá. Corre. Isso. Boa. Consegui, consegui. Passar despercebido. Vamos entrar aqui, ó. Fecha a porta. Ai, tem um soldado da Varite aqui dentro. O que é isso? Olha aqui o tanto. Tem dois, tem dois, tem dois. Toma. Um, dois. Não, 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 não. Bate, bate nele, bate nele muito, bate muito. Pronto, consegui, consegui. Sai fora. Sai fora. Sai, sai, sai fora. Eles são muito fortes. São muito fortes. Boa. Sai fora. Boa, consegui. Derrotei. Olha, eles dropam minérios. Isso é muito bom. Deixa eu ver. Olha, aqui não tem nenhum. Não tem nenhum. Aqui tem. Aqui tem. Aqui em cima tem. Não, 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 não. Sai. Derrotei um, dois. Sai fora. Não, eles são muito fortes. O que é isso? Ele tá me dando muito dano. Sorte que eu comi a maçã. Olha o outro. Tá doido ali do lado. Boa, consegui. Sai fora. E o bom é que a gente vai conseguir minérios de avaritia. Isso é perfeito. Sai fora. Toma. Consegui, consegui. Pronto, pronto. Deixa eu ver. Vamos analisar aqui embaixo. Ai, que medo, gente. Que medo. Isso. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Credo. Que horror. Vamos subir pra cá. Vamos ver se tem o soldado avaritia aqui. Não, não tem. Ah, caralho. A gente tá chegando no topo já. Ai, tem um aqui em cima. Sai, 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 sai. Ah, impossível, impossível. Toma. Sai fora, seu feioso. Toma. Sai. Não, 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 não. Que isso? Ele tá muito forte esse. Sai. Pronto, consegui derrotar. Derrotei. Derrotei. Agora é só a gente chegar aqui em cima, gente. Olha isso. Estamos já no topo. Vamos comer uma maçã dourada. E será que o Papai Noel tá aqui mesmo? Ou isso é uma enrascada? Será que eles fizeram uma enrascada comigo? Não. Ele tá aqui dentro, o Papai Noel. Papai Noel, espera. Eu já vou te salvar. Eu já vou te salvar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, seus soldados avaritia feiosos. Toma. Toma, Hit. Eles querem me jogar lá pra baixo. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Não, não. Quase, foi quase, foi quase. Boa. Fica parada aqui no shift. Boa. Sai. Boa. Derrotei um. Derrotei um. Vem outro. Vem outro. Derrotei. Papai Noel, Papai Noel. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem cá. Eu preciso te salvar. Ó, eu vou quebrar essa grade. E eu te salvo. Eu não tenho picareta. E agora? O que é que eu faço? Não, isso é muito ruim. Preciso quebrar com a mão. Vai. Um, dois, três. Vai demorar muito. Não, o que é que eu faço? Pera, vamos pensar, vamos pensar. Preciso quebrar essa daqui. E se eles subirem de volta? Não, esse soldado da venite vai subir. Vai, tá quebrando. Nossa, tá demorando muito. Eu não tô conseguindo quebrar. É que eu tô quebrando com a maçã. Olha isso. Não, quebra tudo. Vai. Consegui. É, ó. Eu vou dar uma maçã pra você. Come. É, e fica, fica tranquilo, tá bom? Que eu vou te salvar, Papai Noel. Pera aí, vamos quebrar essa daqui. Eu vou conseguir quebrar esse. Fica tranquilo, Papai Noel. Fica tranquilo. Pera, rapaz. Um, dois, três. Tá quebrando. Que isso? Papai Noel, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Não. Não, 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 não. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui, Papai Noel. Me batendo. Tá invisível, tá invisível. Pera, não. Preciso descer. Preciso conseguir descer aqui. Não. Não, não, não. Sai fora. Sai fora. O que que tá acontecendo, Papai Noel? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Eu não tô conseguindo saber quem é que tá aqui. Sai fora. Não. Ele tá muito forte. Quem é que tá batendo? Quem é que tá me batendo? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Papai Noel, socorro. Socorro. Me ajuda. Me ajuda. O que que eu faço? Preciso descer aqui. Ah, não. Não consigo. Eu não consigo. Não consigo descer. Se eu descer pra lá. Pera. Um, dois, três e... Desce, 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 desce. Consegui. 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 Boa. Não. Consegui. Consegui descer. Consegui. Papai Noel, vem. Vem. Consegue. Vem até mim. Vem até mim. Será que ele consegue vir? Será que ele consegue vir? Pera. Vamos ver. Acho que... Veio. Ele conseguiu teletransportar. Boa, Papai Noel. Vamos embora. Vamos embora agora. Vem. Passa por aqui. Passa pela porta. Não. Corre muito. Corre muito. Não, Papai Noel. A gente vai conseguir fugir. Vem. Vem. O que que tá acontecendo? Eles estão explodindo tudo. Papai Noel, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vambora. Vambora dessa. Cadê ele? Cadê ele? Será que ele conseguiu teletransportar pra mim? Ele veio. Vem, Papai Noel. Corre, 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 corre. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Que aqui tá muito perigoso. Ó. Ui. Papai Noel, você sabe nadar. Então vem. Então vem. Cadê ele? Será que ele tá aqui atrás? Boa, ele tá aqui. Nossa, ele tem super poderes. Ele é muito forte. Olha isso. Finalmente nós conseguimos salvá-lo. Então agora, vamos voltar pra nossa casa. Deixa eu ver pra qual lado que tá. Eu acho que é pra esse lado aqui, hein. Então vamos nessa. Olha só, eu consegui salvar ele. Só que eu preciso levar ele pra casa. Como que eu vou fazer isso? Papai Noel, toma cuidado que aqui tem fogo. E é muito perigoso, viu? Ó, vou quebrando tudo aqui pra gente passar. E você tem que tomar cuidado. Porque isso aqui é muito perigoso. Eu consegui salvar o Natal. Ó, e eu quero um presente, viu? Eu vou pedir uma armadura do Avaritia pra derrotar esses Avaritias aqui. Porque eles não podem ficar com essa torre deles aí. Capturando todo mundo. Achando que são fortes. E fazendo tudo que eles quiserem, tá? Aí também, olha só, Papai Noel. O pessoal que tá aqui no vídeo. Vai escrever aqui nos comentários o que que eles querem de Natal. E você vai dar pra eles? Vai, se eles serem bonzinhos, né? Tá bom, então vem cá. Ó, vamos falar pra eles aqui, ó. Papai Noel, eu quero que você realize o desejo. De todas as crianças que foram boazinhas. E escreverem aqui nos comentários. Só que tem que deixar o like. E também se inscrever no canal também, né? Porque, olha só. Eu sou o ajudante do Papai Noel agora. Eu tô aqui com a minha toquinha. E ele está com a roupa completa dele. Agora nós vamos lá pra casa. E a gente vai voltar pro mundo do Papai Noel. Então, se você quer ver a casa dele, quer ver o mundo dele, onde ele fabrica todos os presentes, deixa o like e se inscreve no canal. E também chama um amiguinho pra curtir o Natal e curtir os vídeos com a gente, tá bom? Então, apertem os cintos e até a próxima aventura! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.